A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 e que você não consegue se juntar com todos os que você não consegue. Quando que eu se sacrificar, eu falo para todos os que você não conseguissem com todos os que você não conseguissem. E eu estou muito gostando, muito gostando, quando eu estou te chamando de novo, porque eu estou aqui. Então, Quinto e o sentimento e a palavra O que é isso? São nomes como a 2A Christian. Como um Pentecostal por totos filhos continuar em longe. A Forte I depends not constitucional. Om powered degeneration no a definição. É o pentecostal seja a possibilita de que ten corravação e de que há prom 있어요. Quares muito na portada? Justo. Amém. 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 Não há nenhum momento! Não há nenhum momento! Não há nenhum momento! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL